tudo bem agora vou fazer mais um vídeo para vocês colocar uma fechadura aqui essa porta aqui que é daquilo que as pessoas estragaram então vou mostrar como é fácil de colocar beleza essa aqui é antiga certo que só estragaram ela não abre mais só vou colocar uma novinha aqui agora primeiro eu peguei marquinha aqui com a tinta a altura da fechadura para dar certo para não precisar fazer mexer no furo beleza galera então já estamos botando um esqueminha aqui para não ficar sofrendo com os furo vou colocar essa peça aqui para a gente já montar um esqueminha aqui para não ficar sofrendo deixa eu colocar a peça aqui também vou colocar na vez vou colocar essa peça aqui vou colocar essa peça aqui para ajustar a galera para a galera para a galera ou para a galera? não para a galera para a galera para a gente colocar a peça aqui então eu não vou sofrer certo? já vou colocar a peça aqui já para a peça aqui para não entrar qualquer mais em lugar aí escreva aí se vocês verem gostando do vídeo se inscreva no canal com o sininho e dá um like tá bom vou mostrar as coisas para vocês vamos ver se vai dar certo opa deu certinho galera agora só esses fulhos acharam deu certinho é, fulhos acharam vai dar errado tem que tirar um pedacinho de nada aqui só galera é só cortar um pedacinho aqui só e assim dá para ir sempre para baixo dá para ir sempre para baixo aí galera tem que abaixar um pouquinho mais ele estava estava meio estava meio estava meio não estava passando a chave aqui beleza? vou posicionar certinho agora vamos ver se a chave bate aqui agora vamos ver se a chave bate gente vamos ver se a chave bate deixa eu passar aqui beleza opa beleza chique no último galera deu certinho como que trocar a fechadura aqui chique no último galera muito chique essa fechadura vai ficar ótima vou fazer já o calamentinho nossa não tem não tem não tem a fechadura galera você vê veio um monte tomar que não pegue não tem a fechadura tá luto tá luto O que é isso? E por acabamentinho, galera, não bate. Se você for avisado para o gaolho, aí não bate aqui, sabe? Aí não bate. E acabam de ir certinho. Deixa eu pôr aqui, esse acabamentinho. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui. É bom, deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui. Pra você poder trocar e bater, exatamente. Deixa eu pôr aqui. mexer nos buracos, abrir e baixar, abrir e ganhar mais aqui, ficou chique galera, se você gostou do vídeo aí, inscreva no canal, toca o sininho e dá um like, só mostrar pra vocês que esse aqui, essa fechadura velha, ela é maior, ela é bem maior, a sorte que a outra peça estava na parede, ela é bem maior, tá vendo galera, é grandona, tem bastante espaço, conforme foi colocado, deu pra, dá pra copiar aqui ó, você vê como o espaço é grande, tá vendo? Beleza? Então se inscreveu aí, vou se inscrever no canal aí, toca o sininho e dá um like, até a próxima vez que Deus quiser gente, ajuda aí, beleza? Tchau, fui!